Os trabalhos estão sendo iniciados pelos banheiros que agora serão adaptados para os cadeirantes com toda a acessibilidade. Inaugurado em 1996, o Terminal Rodoviário de Caxias, Narcor Carvalho, no bairro Volta Redonda, há mais de 20 anos não passa por uma reforma estrutural. As paredes, a pintura e o piso desgastados revelam o que os usuários e trabalhadores do terminal já queriam há muitos anos, uma reforma geral. Realmente essa reforma já, vamos dizer assim, pelo tempo, já que ela tem 23 anos de inauguração, já é necessário, acho que até chegando um pouco atrasado, vamos dizer assim. Devia melhorar mais a infraestrutura dos bancos, porque tem muitas pessoas que esperam muito aqui, tipo eu também espero muito aqui quando eu venho, e melhorar mais na pintura e os banheiros também, que às vezes não é muito bom, apesar de ter, mas não é tão bom, aí deveria melhorar mais. A reforma está orçada em R$ 443 mil, com recursos do próprio município. E dentre as novidades está a construção de uma sala de espera neste local, climatizada. A reestruturação do terminal rodoviário vai contemplar também reforma geral da cobertura, inclusive com pintura, reforma geral do piso industrial existente, recuperação e polimento geral, troca geral da instalação elétrica e iluminação 100% nova, reforma geral dos banheiros, construção de sala de guarda volumes, construção de abrigo para táxi com cobertura metálica, pintura geral do terminal, reforma geral da guarita e portão, dentre outras adequações. A rodoviária mudará em todo o seu aspecto, são criados novos pontos de apoio, e com certeza é um cartão postado à entrada da cidade, e aí todos que usam e que utilizam irá ver a mudança real que aconteceu com a valorização, inclusive dos comerciantes que lá existem.